Fala pessoal, nessa aula vou explicar para vocês algumas das dúvidas muito comuns que os alunos sentiram em sala de aula e me perguntaram sobre essas questões das instalações elétricas com respeito aos eletrodutos, as tomadas TURG e também aos DRs, certo? São dúvidas interessantes que eu vou passar para vocês. Vamos estudar pessoal? Fala pessoal, nessa aula você vai estudar e você vai aprender um assunto importante sobre as instalações elétricas, que é exatamente a como definir a quantidade de iluminação, ou seja, a quantidade de pontos luminosos que você vai colocar numa sala, num quarto, num banheiro, essa é a quantidade mínima que é necessária para você iluminar essa residência. Olha pessoal, existem vários métodos para definir esse cálculo de iluminação mínima que deve se usar em uma residência, correto? Existe pelo menos três ou quatro métodos. Eu vou explicar os itens de um do primeiro, que será a seguinte. Existe um método de carga mínima onde esse método é definido pela NBR 5410. Existe um segundo método pessoal, que é calculado através do número de lumes, certo? Ou seja, do fluxo luminoso. Existe um terceiro método também, que é calculado através do método ponto a ponto. Nós só vamos explicar aqui o primeiro método, que é o mais simples e o mais prático para vocês. É o mais rápido também, que é exatamente o método de quantidade de carga mínima para pontos de iluminação dentro de uma residência. Vamos ensinar agora para vocês alguns métodos, certo? E algumas observações importantes sobre essa questão de como determinar a carga mínima de iluminação para um determinado ponto de residência, correto? Então vamos lá pessoal. Olha só, o primeiro caso que deve saber é o seguinte. Para locais com área menor do que seis metros quadrados, certo? Você deve utilizar pelo menos uma carga em potência elétrica de 100 VA, correto? Observe aí um caso interessante. Para locais muito pequenos, pessoal, deve-se ter pelo menos um ponto de iluminação, correto? Com um interruptor apenas. Sempre que vamos colocar interruptores em qualquer área, seja pequena ou grande, numa sala grande ou num quarto pequeno, em algum cômodo, certo? Deve-se ter cuidado com o interruptor, porque ele pode ser colocado em local indevido. Vejamos, você não deve colocar interruptores sobre vigas, sobre plataformas, você não deve colocar também sobre instalações hidráulicas. Tem que tomar cuidado com as instalações sanitárias, certo? Sobre as vigas de concreto também é problema isso aí. E também sobre as instalações telefônicas. Então tem que ter cuidado, pessoal, ao colocar o interruptor, porque ao furar, se você pegar e estragar um determinado instalações hidráulicas aí, instalações telefônicas, vai ter problema, correto? Então vamos para o segundo método, pessoal. Olha, para locais agora com área maior do que seis metros quadrados, você deve prever para os primeiros seis metros quadrados uma potência de 100 VA, correto? Você pode distribuir a iluminação, pode ser um ponto só, mas pode prever aí 100 VA, correto? E acrescentar 60 VA para os próximos quatro metros quadrados inteiros. Ok, pessoal? Tchau, pessoal.